Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador O crime tá aí, pronto pra te levar Mas menor é claro, você pode recusar Favela tem arte, favela tem cultura Essa é a realidade, sou favela miniatura Lute pelo seu sonho e vai realizar Mas se ficar parado, nada vai prosperar Sonho do futebol, sonho de ser cantor Mas não deixa de estudar, bada é um futuro promissor Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador O crime tá aí, pronto pra te levar Mas menor é claro, você pode recusar Favela tem arte, favela tem cultura Essa é a realidade, sou favela miniatura Lute pelo seu sonho e vai realizar Mas se ficar parado, nada vai prosperar Sonho do futebol, sonho de ser cantor Mas não deixa de estudar, bada é um futuro promissor Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Sonho do futebol, sonho de ser cantor Mas não deixa de estudar, bada é um futuro promissor Na favela tem gente do bem trabalhador Na favela tem um menino sonhador Tchau! Tchau! Tchau!